A ordem é boa, porque Silviano vai fechar com muito mais brilho do que eu. É só um depoimento, não é uma análise, digamos, da obra de Iglesias como historiador, vou mencionar alguns livros, mas eu creio que o ambiente, a ideia da coisa realmente é um depoimento, uma coisa mais íntima e informal. Antes de falar sobre Iglesias, como estou falando aqui no Rio de Janeiro, muitos de vocês não conhecem o ambiente intelectual de Belo Horizonte, na época em que Iglesias foi professor na Faculdade de Ciências Econômicas, quer dizer que não é um fim do mundo lá em Belo Horizonte, em termos culturais. A Faculdade de Ciências Econômicas provavelmente era uma das melhores do Brasil, na economia. Era uma escola modelo, naquela época era a Universidade de Minas Gerais, depois se transformou na Universidade Federal de Minas Gerais. Era uma faculdade que, no Brasil, até hoje, é a maior escola superior que eu já conheço. Os professores ensinavam, os alunos estudavam, os funcionários funcionavam. E havia uma originalidade na faculdade, criada pelo diretor, não era particular na época, Ivon Leite Magalhães Pinto, que era algo inovador, que era a bolsa de estudos para alunos da graduação. Não havia pós-graduação, mas da graduação. Se fazia um concurso, esses alunos concorriam e ganhavam a bolsa para estudar. Esse sistema, depois, foi levado por um dos alunos da Ciência Econômica, que é o Claudio Mora Castro, para a CAPES e criou o PIBIC, que é o programa de Bolsa de Iniciação Científica do Brasil, de Belo Horizonte para o Brasil. E alguns destes bolsistas, eu vou só mencionar alguns, que passaram por esse sistema. Bom, Betinho, era aluno da época. Vinícius Caldeira Branche, que foi presidente da UNE, na época. Teutônio. O Teutônio dos Santos. O Edmar Bacha, que todos conhecem, exilou-se no Rio. O Simón Schwarzman. O Paulo Haddad, que foi ministro da Economia. O Claudio Mora Castro, que todos conhecem. E eu poderia listar um grande número, a Maulí de Souza, Bolívar Lamoyer, que está em São Paulo. Um grande número de pessoas passaram por esse sistema, depois fizeram a pós-graduação e se transformaram em pessoas importantes na sua área. E lá era editada a Revista Brasileira de Ciências Sociais, por um professor chamado Júlio Barbosa, que era também do Izebe. Era um membro do Izebe. Essa era a revista, a melhor revista de ciências sociais do Brasil naquela época. E durante muito tempo ela foi descontinuada durante a ditadura, mas durante muito tempo ela era a mais internacional. Tinha artigo de sociólogos, cientistas políticos da América, Ibérica, até dos Estados Unidos, etc. E na área de cinema, o Silviano pode falar melhor do que eu, o Flávio Pinto Guerreira. Então, realmente, era um centro cultural bastante, bastante, bastante forte, bastante rico. E isso, acho que é importante ter isso em mente, é quando se fala do Iglesias. Para não falar do bandejão, não é? Onde eu fazia minhas refeições. Ah, pois é. Eu falava de letras, mas letras não era tão moderno. Então, nós íamos de letras, fazer refeição. Invadiam a nossa praia, invadiam a nossa praia lá. Invadiam a de graça, que era melhor. Mas vejam bem, só voltando um pouquinho. Esses alunos de bolsistas, eu fui bolsista, nós ficávamos trancados em um andar do prédio, com um porteiro, com um livro de presença na entrada, e ninguém saía ou entrava sem assinar o livro. Nós éramos obrigados a escrever cada ano uma memória. Então, eram bolsistas que realmente trabalhavam duro. Não é que os de hoje não trabalhem, mas, enfim, é um modelo que, hoje, nas boas instituições, foi copiado. Bom, passo ao Iglesias agora. Ele foi professor na faculdade, que a gente chamava de FACE, Faculdade de Econômicas. De 49, ele se formou em 45. Ele foi da primeira turma de alunos de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade, e que se formou em 45. Foi a primeira turma de historiadores, digamos, entre aspas, profissionais, formados especificamente em História. Não havia isso antes. Já começaram em São Paulo e no Rio, mas em Belo Horizonte foi a primeira turma. E, já em 49, depois de não dar certo, e o São Paulo voltou para Belo Horizonte, afinal, em 49, ele foi contratado pela faculdade. E deu aula lá, sobretudo de História Econômica em geral e do Brasil, e durante 33 anos. Ele foi professor de centenas de alunos que levaram, em parte, com o Centro Amenti Oledei, uma marca muito profunda do seu ensinamento. Eu fui aluno lá de 62 a 65. Ele já estava lá há algum tempo, no auge da sua carreira. Iglesias era uma figura. Ele tinha 40 anos nessa época. Era alto, 1,80m de altura. O professor de Ataíde definiu o mineiro naquele Voz de Minas como alto, mago e feio. Ele era alto, mago, mas não era propriamente feio. Era uma figura muito simpática. Ele chegava no horário infalivelmente, como todos os professores, e como os alunos também. Eram outros tempos. Falava abundantemente. Ele tinha uma facilidade enorme de falar. Falava rápido, com muita fluência, muita correção, inclusive, gramatical. O português dele era sempre perfeito. E tinha mania de falar andando na frente da sala, engravatado e tudo. Ele era, certamente, o professor mais admirado da nossa turma. Uma primeira impressão que tivemos dele é que ele era um leitor voraz. Iglesias lia, 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 e praticamente de tudo. Cada assunto que entrasse, ele tinha informações sobre o tema. E era a segunda característica, que na época já era perceptiva, depois se tornou, isso aqui são memórias, que algumas delas já vinham da época, mas outras foram sendo um pouco elaboradas a posterior, como acontece com memórias. Ele era um pessoal formado em história, um profissional de história, mas era realmente mundo aberto. Para ele, não havia fronteiras rígidas entre as áreas de conhecimento. Ele tinha uma abertura muito grande, sobretudo para a literatura, sobre a qual o Silvino vai falar. Ele era um fanático de Fernando Pessoa, vivia citando Fernando Pessoa em sala de aula, a propósito de história econômica, ele era capaz de fazer. Outra área que ele interessava era de cinema. Eu desenvolvi meu interesse também por cinema, porque, frequentemente, em aulas de história, ele trazia filmes, como exemplo, para debater e discutir com a gente. Ciências sociais também. Ele lia sociologia, ele foi homenageado, uns tempos mais tarde, pela Ampox, que era a Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais. E eu tive a honra de saudá-lo nessa ocasião, e realmente era totalmente aberto a isso. E tinha fama, sobretudo, entre os alunos, de ter algum romance ou livro de poesia engavetado, que ele não publicava, porque tal era o conhecimento dele, e o entusiasmo pela literatura, que nós estávamos convictos, que ele não queria publicar por razões de modéstia, mas que tinha essa produção literária escondida. Aparentemente, o Instituto pode dizer que não chegou nada aqui, no acervo dele não veio nada nessa direção, então, aparentemente, era realmente um boato falso. Além dessa interdisciplinaridade, outra característica da Iglesias era o seu caráter nacional. Ele se dizia um barranqueiro do São Francisco. Ele nasceu às margens do Rio de São Francisco, chamado de Barranqueiro de São Francisco. Tinha origens espanholas, mas, na realidade, o pai dele era um ferroviário, realmente uma família muito simples. Mas, no fundo, era um mineiro daqueles que não saíam de Minas. A experiência dele em São Paulo foi clara, ele não aguentou, ficou lá um ano e voltou. Ele dava aulas, às vezes, no exterior, durante algum tempo, mas, imediatamente, voltava para Minas. E ficou lá. E tinha a famosa frase, que mineiro que não sai de Minas é porque tem defeito de fabricação. Mas, certamente, não era o caso dele. Mas, apesar deste lado, aparentemente profundamente mineiro, de apego à terra, ele era uma pessoa que realmente fazia uma ponte intelectual entre Minas, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele tinha grandes amizades, não só com literatos, mas também, quase que igualmente, com grandes historiadores da época. Ele era grande amigo do Sérgio Buarque, era um grande amigo do Sérgio, do Zé Honório Rodrigues, aqui no Rio, acho que Maria Ieda também, que era da Maria da Linhares também, quer dizer, uma geração de historiadores importantes. Ele tinha contato constante com eles e fazia um pouco esta ponte. Quer dizer, o Rio quase não conversava com São Paulo. E o Inglésio, de Belo Horizonte, do terreno neutro de Belo Horizonte, ele conseguia fazer essas ligações. E, pelo que já me foi informado, é vastíssima a correspondência dele com o Sérgio Buarque e com o José Honório Rodrigues, por exemplo. E ele fez algo que era prodigioso. Ele conseguiu entrar na USP, entrar na USP no sentido de ir lá, ser chamado, ser para bancas de defesa, de tese. Eu não sei se ele chegou a ensinar na USP, mas, certamente, ele tinha um contato muito intenso com a USP. A USP era um baluarte, era uma fortaleza, onde não entrava quem não fosse paulista. Realmente era uma dificuldade. Ele conseguiu romper esta barreira e fazer esta ligação com os colegas da USP e do Rio de Janeiro. E, sobretudo, ele fez algo raríssimo entre nós, que é alguém que não era do Rio e de São Paulo e que ousou escrever o Brasil. A produção sobre o Brasil, estudo sobre o Brasil, parte do Rio, que era a capital da República, a capital da colônia, do Império da República. E não se escrevia, não por cariocas, também por cariocas, mas não exclusivamente, mas todos os brasileiros que vinham para o Rio desenvolveram uma visão nacional, escreviam sobre o Brasil, escreviam histórias do Brasil, escreviam temas de Brasil. Na década de 30, São Paulo entrou para competir com isto, competir com o Rio na escrita do Brasil. E São Paulo passou a escrever o Brasil. Mas, raricinamente, o Brasil era escrito fora disto, a não ser por pessoas que vinham de fora e escreviam aqui, como o Fauron, por exemplo. Vinha aqui e escrevia a partir daqui. Iglesias, não. Iglesias ficou em Minas, mas em Minas ele escreveu o Brasil. Temas deles como história e ideologia, ou mesmo o livro Trajetória Política do Brasil, por exemplo. Então, é outra característica dele que mostrava o seu lado nacional. A cabeça dele era, apesar de ser barranqueiro de São Francisco, porque a cabeça dele era nacional. E não só mais que nacional, a cabeça dele era, digamos, universal, mais do que isso. Ele, a geração dele, os autores que marcaram a geração dele, porque são autores como Ortega e Gasset, como Namuno, como Malraux, e vários desses outros, se vieram, pode acrescentar outros, e isso é que fazia a cabeça dele. Então, a Melendiz, ele era daquele grupo do Drummond, do famoso verso do Drummond, mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é meu coração. Ou o verso do Milton Nascimento, sou do mundo, sou Minas Gerais. E este traço, digamos, de universalidade da mineridade, teve uma professora aqui do Rio que fez uma tese sobre isso, chamada Helena Bomeni, que ela chama Guardiães da Razão, que é uma tese sobre o modernismo mineiro. A gente fica ali muito claro esse caráter universal. E daí, embora muito mineiro, a Igreja certamente não tinha nada a ver com mineirismos, esse tipo de coisa. É entendido de uma maneira muito pequena, muito mesquinha, de apiada, de anedota de mineiro. Realmente não tinha, era uma cabeça universal. Um outro aspecto da Igreja, que eu queria ressaltar, era a pedagogia. Quem está em universidade sabe que muitos professores, sobretudo naquela época, naquele período em que havia muita tensão política, muita briga ideológica, muitos professores procuravam criar discípulos, fazer discípulos, criar seguidores. Isso era a marca de vários professores. Eu queria que a pedagogia da Igreja era totalmente distinta. Ele não tinha nenhum interesse em criar discípulos. O que ele passava era... Ele formava intelectuais. Ele não doutrinava ninguém. Ele transmitia uma postura de abrir estradas, abrir a mente da pessoa. Abre temas para temas diversos, para áreas diversas de conhecimento. Despertar o interesse por isso, pela criatividade. E, nisso, realmente, eu digo que ele formava intelectuais, formava pensadores. Ele não formava realmente discípulos. Eu não conheço discípulos de Igreja. Eu fui aluno do Igreja. Eu sou discípulo do Igreja. Mas isso me marcou muito mais, talvez, do que se eu tivesse sido discípulo do Igreja. Bom, alguma coisinha sobre a obra? Eu já estou chegando ao fim. Quando homenagei na Pox, eu disse que a minha impressão é que Iglesias era talvez mais que historiador, ele era um crítico de história. Crítico de história no sentido crítico de cinema, crítico de arte, etc. Porque a atividade dele maior não foi em escrever livros de história. Ele escreveu alguns livros de história. E eu destacaria, entre o que ele escreveu, sobretudo História e Ideologia, que é um livro de 71, mas nasceu um livro nacional, o Jacques de Figueiredo e vários outros autores que ele discute. Trajetória Política do Brasil, que é de 93, também um livro nacional. E historiador, um livro posto, que se chama História 2 do Brasil, que é do ano 2000. Os outros livros dele foram livros que ele fazia como obrigação de professor da faculdade. Então, tem menos, ou alguns eram didáticos. Então, tem menos. Mas esses três livros são livros importantes. No entanto, realmente isso, no fundo, é pouco. É pouco para um professor que deu aula há 39 anos. Mas boa parte do trabalho dele era descrever resenhas de livros. Ele publicou centenas de resenhas de livros, sobretudo na Revista Brasileira de Estudos Políticos, da Faculdade de Direito, da Universidade, lá em Belo Horizonte, que era também, durante muito tempo, a melhor revista em ciência política do Brasil. Editada por Orlando de Carvalho, que era da Faculdade de Direito, que era uma revista nacional, publicava autores estrangeiros. Hoje, ela está menos, mas não acompanhou a tradição dela, mas, enfim, durante aquele período, sem dúvida era. Então, eventualmente, até seria interessante publicar todas essas resenhas, mas são realmente centenas. Nesse sentido, é que ele participava de muitas bancas, de defesas de tese, de concursos. E, nisso tudo, o trabalho dele era realmente de... Ele conhecia profundamente a historiografia brasileira, conhecia praticamente os principais historiadores. ele conhecia muito bem. E é isso que eu acho que ele gostava mais de fazer. Além disso, ele gastava boa parte do tempo atendendo a pesquisadores, sobretudo, brasilianistas, que a Belo Horizonte a primeira coisa que fazia era pedir abenço ao Iglesias e pedir a ele orientações sobre o povo. Eu fui uma dessas pessoas, sem ser brasilianista, mas ele também foi alguém que me orientou muito. Qualquer tema que chegava aos pés dele, ela tinha que ler isso, mapeava tudo imediatamente, os textos que eram importantes e a de serem lidos. Infelizmente, ele não terminou uma obra que ele tinha prometido e que fez pedaços, que estão, sobretudo, em historiadores do Brasil, este livro posto, que era fazer uma espécie de história das ideias no Brasil. História das ideias que cobrissem os principais pensadores brasileiros. Ele fez pedaços, acho que nunca completou, o que está pronto e saiu neste livro, mas, sem dúvida, caberia muito mais, ele poderia escrever muito mais. E tinha todas as condições para isso. O que ele dizia do Sérgio Buarque, que o Sérgio Buarque, na geração dele, era o único historiador que teria condições de escrever uma história do Brasil, moderna, seria o Sérgio Buarque, que dirigiu a série História do Brasil. Como é o nome dela? História? História Geral. História Geral da Associação Brasileira, que escreveu um volume sozinho, mas o resto foi em colaboração, e ele achava que o Sérgio tinha as suas condições. Mas, me disse uma vez, pessoalmente, não dizia em público, achava que o Sérgio era um pouco preguiçoso e demais para fazer isso. Aí, um dia, brinquei com ele. Sim, mas e por que você não escreve a história das ideias no Brasil? Eu não vou te chamar de preguiçoso, que não é, mas, enfim, finalmente ele acabou não escrevendo, o que foi uma pena. Não foi uma pena. E, finalmente, é o cidadão Iglesias. O Iglesias era um democrata radical, ele era um feroz defensor da liberdade, e talvez seja resto de anarquismo espanhol da herança dele, mas, neste ponto, viver, o tempo que eu fui aluno dele foi um período da ditadura militar. Ele não era uma pessoa de sair gritando, subir em palanques para falar, para gritar contra a ditadura, mas, ainda em toda a atuação dele como professor, etc., era um ponto crucial. Era exatamente essa. Ele não fazia compromissos em relação à liberdade, à liberdade e à democracia. Então, era, como eu disse, um democrata radical. E é por isso que eu, que é muito positivo que o Instituto Moreira Salles não só tenha recebido o seu acervo do Iglesias, mas como esteja também lembrando a sua memória nessa pequena cerimônia de hoje. Infelizmente, alguém melhor podia estar em meu lugar, mas tem o Silviano aqui para nos salvar. Boa noite. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu fiquei extremamente feliz e honrado quando a Elvia me contactou para falar sobre Iglesias. Quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas aqui não sabe, mas nós estaríamos completando, neste ano, 60 anos de amizade. eu o conheci em 1952, eu devia ter 16 anos, e eu frequentava o Clube de Cinema, o Clube de Cinema de Belo Horizonte, que é responsável pela revista de cinema. E o Iglesias, então, fazia parte do nosso pequeno grupo. E eu era... Nossa geração era chamada de passarinho, porque nós ficávamos bebendo as palavras dos mais velhos, que era basicamente o Jacques do Prado Brandão, o arquiteto Silvio Vasconcelos, o historiador Iglesias, o físico José Israel Vargas, e eu paro por aí porque eu não quero... Mas vocês podem ter uma ideia que realmente nós teríamos de ser chamados de passarinhos, porque nós estávamos tendo contato com o que havia de melhor na cultura brasileira naquele momento. mas eu resolvi pegar o Iglesias exatamente pelo seu início, que foi como colaborador de uma revista literária chamada Edifício. Essa revista é basicamente literária e começa a ser publicada em 1946. E saem quatro números em 1946. um dos colaboradores da revista, aliás, o secretário-geral da revista, costuma frequentar esta casa, eu sei, que é o Wilson Figueiredo, que é o grande jornalista aqui no Rio. Mais tarde, eu daria o nome dos outros. Mas o que eu achei fascinante, e por isso eu trouxe, o que eu achei fascinante no segundo número da revista é que no segundo número todos, como era de praxe naquela época, estamos saindo da guerra na Europa e da ditadura Vargas, todos, então, fazem o seu grande depoimento. E tem o depoimento do Iglesias, que é uma graça, que é uma maravilha, que leva por título Agora não tenho dúvidas, agora, agora não tenho dúvidas em afirmar que foi a leitura dos autores marxistas o que mais me marcou no sentido de orientação. Quer dizer, é aquele momento. E, se vocês, ao final, tem a pequena biografia feita por cada um deles, e todos pertencem ao Partido Comunista Brasileiro. É uma graça. Mas não é esse lado que eu pretendo abordar. E o que eu achei fascinante aqui é que o Iglesias tem 22 anos, em 1946, e tem uma apresentação dele que é escrita. Eu tenho a impressão que foi Vanessa Neto, que era uma pessoa extraordinária, leitora de Clarice, filha do Oscar Neto, etc. E alguém fez um perfil do Iglesias que eu julgo que é perfeito. acho que ninguém conseguirá fazer melhor. Eu vou pedir permissão para ler esse perfil, porque é raro você encontrar em 10, 12 linhas um perfil de uma pessoa aos 22 anos que será válido até o ano de 1999, se não me engano, em que ele falece. O perfil diz o seguinte, Francisco Iglesias é um rapaz alto, muito magro, que pega sempre o último bonde horto. O bonde horto vinha do subúrbio, como o Zé Murilo falou, ele era filho de ferroviário. Então, tinha que se pegar esse bonde horto para ir até, passava pela Renascença, Floresta, etc., até chegar ao centro da cidade. Então, eu repito, que pega sempre o último bonde horto. Não dança, não fuma, não bebe, não namora. Impressionante, tinha 22 anos e essa pessoa já tinha esse grasp, já tinha esse feeling de quem ele era e seria, com 22 anos de idade. Sua letra é quase legível, e eu acho que pode ser testada aqui se vocês vão ter o acervo. Apesar de sério, como acontece com as pessoas magras, não usa cartola. sua elegância vem mais do pensamento do que do vestiário. Eu calculo que seja vestuário. É incapaz de um pensamento maledicente. Mesmo desafinado, conhece todos os sambas e tangos que pululam pelos bairros, o que é verdade. Ele sabia todas as canções da música popular de cor. Todas, sem exceção. embora ele anuncie constantemente seu desejo de deixar as montanhas, há alguma coisa na paisagem que nos segreda que ele ficará para sempre aqui. Há uma lenda a seu respeito que vale a pena ser contada. Dizem que, manhãzinha ainda, quando vem do subúrbio para lecionar, o Iglesias vem conversando franciscanamente com as aves e as frutas. Eu acho impecável. Impecável. Eu fico impressionado com as pessoas que têm essa capacidade de fazer um perfil aos 22 anos de idade que ele não desmentiu. Pior é que ele não desmentiu esse perfil. Porque foi a essência. É. Foi exatamente. Aprendeu. Agora, eu, infelizmente, tenho que fazer uma confissão desagradável, que é o fato de eu ser escritor. E Hemingway já dizia que, se uma pessoa é escritora, é porque ele não sabe falar. E, realmente, eu não sei falar. Então, eu... Está indo bem, não pode. Aí, eu escrevi, eu tenho que escrever, eu não consigo mais, é um negócio psíquico. Mas, eu acho que é perfeitamente, não é nada extraordinário, é apenas se eu quis arrumar um pouco as minhas ideias de uma maneira que me agradasse mais, porque eu, eu realmente gostaria de homenageá-lo. Porque são duas pessoas que foram importantíssimas na minha carreira belo-horizontina. Foi Jacques do Prado Brandão, a que eu já me referi, que é meu mentor, a quem eu devo tudo, absolutamente tudo, e o Iglesias, que foi o que acertou a minha cabeça, que eu era leitor de Valéry, Mallarmé, etc., e o Iglesias sempre me mandava pôr os pés no chão e ler algum livro de história. Então, eu acabei lendo livros de história e acabei, hoje, acho que conheço razoavelmente bem a bibliografia de história graças a ele. Então, eu não cometo muitos enganos quando falo de literatura. A relação de Francisco Iglesias com a literatura não é passageira, mas estritamente, nem estritamente profissional ou disciplinar. Não é, tampouco, acidente tardio na sua vida, nem consequência de viés inesperado na sua pesquisa historiográfica. A literatura faz parte de sua formação de historiador, ou de maneira mais ampla de sua educação sentimental para retomar o título do famoso romance de Gustavo Flaubert. Não terá sido por coincidência que no ano seguinte, 1946, ao em que se gradua em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, aproxima-se do grupo de jovens ficcionistas e poetas mineiros que idealiza e publica a revista Edifício, esta que agora se encontra em uma edição facsimilar. Os Quatro Números se encontram hoje em uma edição facsimilar. Infelizmente, não houve nenhum comentário sobre essa revista, o que é uma lástima. Ele se aproxima desse grupo que idealiza e publica a revista Edifício, tornando-se presente nas páginas dos seus poucos e sucessivos números. Com capa de Heitor Cortinho, o Heitor Cortinho é um grande artista plástico dos anos 40, 50, em Minas Gerais. E aqui no Rio foi muito amigo do Sete Câmara. Ele ficava sempre na casa do Sete Câmara e Dona Elfia, se não me engano, não me escapa agora. E a capa é sempre do Heitor Cortinho que tinha um viés surrealista que é pouco comum, mas foi muito comum nos anos 40 aqui no Brasil haja vista a obra da Maria Martins, que é também isolada no surrealismo dela. Então, com capa de Heitor Cortinho, a revista traz epígrafe e agora José, quer dizer, o célebre poema de Drummond. Estamos em 1946, portanto, o poema ainda não tinha virado o lugar comum que virou posteriormente. Tomada de empréstimo a poema de Carlos Drummond de Andrade. O primeiro número da revista estampa a data de janeiro de 1946. No índice, os nomes de jovens e promissores talentos estão associados aos escritores já conhecidos. Se temos alguns entre os jovens, Valdomir Altrandorado, Altrandorado, na época ele assinava Valdomir Altrandorado, Vanessa Neto, a que eu já me referi, que era uma contista e que infelizmente desapareceu cedo, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, o Ionso Figueiredo, também já mencionado, Jacques do Prado Brandão, já mencionado, Otávio Alvaringa, que frequentava também muito essa casa, e João Etienne Filho, que tinha sido secretário no Rio de Janeiro do Alceu de Amoroso Lima e foi para Belo Horizonte ser redator-chefe do Diário Católico. O título de uma das colaborações se destaca pelo insólito, o título de uma das colaborações do primeiro número. Vejam que título maravilhoso. O Pensamento Perigoso. Quem é o autor? Francisco Iglesias. O nome da revista era também óbvia alusão a versos de outro poema de Drummond, revista Edifício, chamado Edifício Esplendor. Ao final do Edifício Esplendor, podemos ler os seguintes versos. Que século, meu Deus, diziam os ratos e começaram a roer o edifício. Portanto, a revista era uma metáfora para esse estado do mundo naquele momento, que era um edifício que tinha sido ruído pelos ratos. Se me permite explicitar a metáfora pelos ratos narzistas, para ficar bem dentro do clima de 1946. De Drummond, são ainda as palavras que abrem o primeiro número. Esboço para apresentação de edifício. Tomada de um dos mais famosos poemas do Itabirano, a epígrafe da revista, e agora José, constata e enumera as frustrações de uma geração diante do legado que recebem dos mais velhos e pela interpelação à queima-roupa de cada um dos seus leitores, conclamando-os a ação lúcida no presente. Todos nós conhecemos, é o dia não veio, o bonde não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José. A epígrafe da revista é e agora José. Mais velhos e mais moços, os leitores do poema são todos artistas e intelectuais sobreviventes dos anos de chumbo do Estado Novo, e como tal, ainda podem caminhar. Insiste o poeta de A Rosa do Povo, transformando o tom pessimista em abertura para a esperança. José, para onde? Caminhos não há, há que inventá-los. Se o desesperançado Mário de Andrade, essa revista é difícil, mantém um contato muito estreito com São Paulo, desde essa época, que é através da revista Clima. E se Mário de Andrade foi o patrono dos jovens da revista Clima, publicada de maio de 1941 a novembro de 1944, o esperançoso Carlos Drummond é o patrono da revista mineira. Os José mineiros, se me permite, os José mineiros tinham saído na pátria da repressão e da censura impostas pelo Estado Novo e lá fora dos horrores causados pela Segunda Grande Guerra. A luta contra o nazifascismo dentro e fora do país foi a tônica da revista. Drummond é o poeta que elegem como salvo conduto para exercer o trabalho estético e político no difícil e lento processo de redemocratização porque deveria passar a nação. A Mário de Queiroz, que foi, inclusive, meu professor de História Geral no Colégio Estadual de Minas Gerais, a Mário de Queiroz, tomando assento ao lado dos jovens autores brasileiros presentes na plataforma da Nova Geração, um conjunto de entrevistas publicadas em 1945 por Mário Neme, o Amário de Queiroz diz, no segundo número, eu cito, a novíssima geração, ao contrário da modernista, é muito mais política que estética. Todos eles tinham muito mais o interesse político e daí, certamente, a presença do Iglesias como historiador entre esses escritores. Não é de se estranhar que, no número da revista publicada em fevereiro do mesmo ano, Francisco Iglesias é procame, a frase que eu acabei de ler, que era agora não tenho dúvidas em afirmar que foi a leitura dos autores marxistas o que mais me marcou o sentido da orientação. Eu gostaria apenas de sublinhar esse agora, terminada a ditadura, agora eu já posso afirmar, bem juvenil, 22 anos, agora eu já posso afirmar que a minha orientação foi toda da leitura de marxistas. O sentido da orientação no presente, suas leituras, era a resposta que o talentoso licenciado em história dava a indignação do poema e a epígrafe da revista. Naquele momento histórico, Drummond foi unanimidade nacional. Em resposta à enquete feita por Mário Neme, o então jovem Antônio Cândido se entusiasmava. Carlos Drummond representa essa coisa invejável que é o amadurecimento paralelo aos fatos. O amadurecimento que significa riqueza progressiva e não redução paulatina a princípios afastados do tempo. Por isso, Mário Neme diz Cândido, eu acho que tem mais sentido a maturidade de um homem como Drummond do que o verdor quase sempre desnorteado e não raro faroleiro de todos nós. Antes, ele afirmara que Carlos Drummond é um dos homens da outra geração, da tal que você quer que nós julguemos, da geração modernista. No entanto, não há moça algum que possui e realize o sentido do momento como ele. A lua de mel de Drummond com a esquerda, como todos sabemos, irá terminar durante o segundo congresso brasileiro de escritores, iniciado no dia 12 de outubro de 1947 em Belo Horizonte. Iglesias esteve presente e toda essa geração é difícil, esteve presente desse segundo congresso de escritores que foi realizado em Minas Gerais, onde houve a famosa briga entre Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade. Não sei se vocês conhecem esse episódio, que é um episódio engraçadíssimo, que a ata do congresso tinha sido escrita, ponhamos, pelos conservadores ou reacionários. E aí Graciliano Ramos sai correndo atrás de Drummond e rouba-lhe a ata e dizem que lhe dá um safanão que o joga no chão. são essas coisas dessa época que era uma época onde as pessoas tinham essa força que eu acho estranha para a minha geração. Porque a minha geração é uma geração de Juscelino Kopitschek, então nós somos bem bossa nova. Eu não me lembro de ter visto essas coisas, o mais violento de todos nós, que era o Teotônio do Santos Júnior, o famoso sociólogo marxista, etc. O Teotônio era uma flor, incapaz de dar um safanão, roubar, é, e roubar a ata de uma pessoa porque aquela ata era mentirosa e que não sei o que, etc. Nós apaiamos mais do que matemos. É. Não, é verdade. Não, eu estou me referindo mais ao nosso surgimento. depois que a nossa geração, como essa geração, aliás, que padeceu do Estado Novo e acabamos padecendo da militarização pró-teotônio, foi, esteve exilado no Chile, depois foi para o México e só muito depois voltou. Para não falar, o outro colega deles, dessa turma, que era o Juarez Machado, que foi assassinado pela repressão, o que era filho da Casa Isnari Cristaleiras. O pai dele era dono da Casa Isnari Cristaleiras. Mineiro pensa dessa forma, a gente não lembra o nome do pai, mas lembra de que o pai significava dentro da cidade. Era na rua São Paulo, dono da Casa Isnari Cristaleiras. E ele se tornou um subversivo, para usar a palavra, um conveniente, e ele foi assassinado pela repressão. Essa geração, é claro, eles vão, é bem mais tarde, mas no momento em que a gente surge, a gente acaba sendo muito bossa nova e talvez a nossa revolução, para dizer a verdade, que ficou, foi muito mais uma revolução comportamental do que propriamente uma revolução política, pelo menos no sentido tradicional de política. Diante do quadro sumariamente esquematizado, era-se de esperar que Carlos Drummond fosse a figura literária que iria absorver a preocupação do jovem historiador Iglesias, as voltas com o sentido, para retomar um vocábulo caro a Caio Prado Júnior, e a volta com o sentido do momento político e social. Basta lembrar poemas como Nosso Tempo ou Os Bens do Sangue para dar-se conta que cairiam como a sopa no mel sobre as preocupações confessadas do Iglesias. E agora, eu vou desenvolver uma coisa que eu acho curiosíssima no historiador Iglesias é que todos os temas que ele trabalha em literatura não estão afinados com a sua sensibilidade revolucionária. Ele só trabalha os temas a respeito do pensamento conservador. Então, os dois primeiros casos que nós vamos ter que indicam muito mais distância do que proximidade da própria sensibilidade, do próprio sentido de história, os dois primeiros casos, neste livro já citado pelo José Murilo, que é História e Ideologia, que é um livro extraordinário de 1971, os dois grandes autores literários são Jackson de Figueiredo e Jackson de Figueiredo e Fernando Pessoa. Quer dizer, que Fernando Pessoa, não Fernando Pessoa, poeta, mas o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa ideologicamente comprometido com o misticismo, com o sebastianismo, com o Quinto Império, etc. Quer dizer, isso é que é fascinante no Iglesias. E eu vou comentar isso para vocês. de onde o fascínio pela distância em relação ao objeto? Quer dizer, ele devia ter escrito sobre Drummond, mas nunca escreveu sobre Drummond, que eu saio, ou nunca, ou talvez alguma resenha, mas nunca um texto pesado sobre Drummond não existe. Mas o texto dele sobre Jackson de Figueiredo é uma maravilha, sobre o conservadorismo de Jackson de Figueiredo, que é o grande líder católico dos anos 1920 e que é responsável por... Escreveu sobre ele vira viado? Sobre o Oliveira Viana também? Não, ele só escreve... É fascinante isso. Então, a pergunta que eu faço é de onde o fascínio pela distância em relação ao objeto? De onde o interesse profundo pela face derrotada da moeda ideológica? Qual a razão para se escrever criticamente sobre o avesso do sentido da história? Ele escreve sobre o avesso do sentido da história. E esse sentido ele está tão interessado que ele faz questão logo de cara de dizer que eu sou marxista. A primeira resposta às perguntas foi iniciada ainda que de maneira imprecisa pelo próprio historiador. Em dado momento diz que messianismo e racionalismo políticos aspas são momentos para a compreensão do presente. São momentos para a compreensão do presente. Em outro acrescenta que o pensamento reacionário de Jackson de Figueiredo aspas exerceria influência em seus dias e mesmo depois. Eu vou... Aqui, eu me estenderia um pouco, mas é bobagem me estender agora. Se vocês quiserem, eu posso passar esse texto para a Elvia e que pode facultá-lo se alguém tiver interesse. Na relação muito estreita entre o Iglesias e o Antônio Cândido. Quando o Antônio Cândido vai defender aquela tese clássica sobre o fato de que a principal função da geração dele era não levar água para o monjolo da reação. E se referia muito claramente a Gilberto Freire. Ele era um monjolo, não levar água para o monjolo da reação. É a metáfora dele que eu adoro. Eu adoro essa metáfora dele. E, é claro, eu, obviamente, passo sobre isso. Mas tem um dado que eu achei interessante, graças ao Jacques que me disse que é um dado curioso sobre a estada dele em São Paulo. Em 1946, ele vai a São Paulo convidado pelo Alfredo Mesquita. Alfredo Mesquita, filho do Mesquita, fundador do Estado de São Paulo e fundador da Revista da Escola de Arte Dramática de São Paulo, EAD. E tinha uma extraordinária livraria que se chamava Livraria Jaraguá. E ele vai ser, então, gerente do Alfredo Mesquita. E isso está, depois também, se vocês quiserem, está no próprio texto do Alfredo Mesquita quando ele confessa que fez uma viagem aos Estados Unidos e Europa e chamou o Iglesias, que era uma pessoa fantástica que tomou conta, queria que ele continuasse tomando conta, etc. mas o Iglesias acaba voltando para Minas. E eu apenas, então, terminaria, que eu acho que é uma coisa bastante importante, que é a relação do Iglesias com o Fernando Pessoa, que eu acho que explica muito bem a relação de Iglesias com a literatura. Eu vou pedir permissão para ler, então, esses dois últimos parágrafos desse negocinho que eu escrevi, e que eu acho bastante curiosa, porque ele continua essa questão da distância entre o sujeito e o objeto, entre o sujeito historiador e o objeto, que não só é literatura, portanto, alheio à especialidade do sujeito, como também é conservador, alheio à sensibilidade política do sujeito. Eu acho isso fascinante no Iglesias e eu acho que esse é o maior elogio que eu posso fazer ou Iglesias como historiador que ama literatura. Ele desbaratava para nós, literatos, tudo aquilo que era sujeira em torno desse fantástico Fernando Pessoa e deixa só a poesia de Fernando Pessoa para a gente ler e analisar. E ele fez esse trabalho de tirar parasitas que estavam. E é isso, mais ou menos, que eu vou dizer aqui. E eu digo porque talvez valha a pena dar uma organizada melhor das ideias. A originalidade da abordagem do texto literário pelo historiador reside no fato de que ele inverte os procedimentos tradicionalmente estabelecidos pelos cientistas sociais na análise e avaliação do fenômeno artístico. O texto propriamente literário é sempre lido por eles, historiadores, a partir do contexto econômico, social e político que o informam. É difícil encontrar um historiador que, diante do levantamento e análise de um contexto retrógrado, Jacques Figueiredo, Fernando Pessoa, Oliveira Vian, Oliveira Lima, Abel, Beto, todos, é difícil encontrar um historiador, agora me restringindo à literatura, é difícil encontrar um historiador que, diante do levantamento é a análise de um contexto retrógrado que alicerça ideologicamente o drama poético de uma obra literária, julgue a esta, a obra literária, digna de interesse para os contemporâneos e os pósteros. É dura e contundente, muitas vezes definitiva, a avaliação que fazem do autor e da obra, obviamente conservadores. O adjetivo que apõe tanto a um quanto a outra é sempre o de reacionários. homem reacionário, obra reacionária. Romancistas e poetas de pensamento reacionário são dignos do desprezo da história e de todos. Igrejas inverte os procedimentos. Ele contextualiza a leitura da história pelo texto literário para salvar o texto literário. Em lugar de nos levar a concluir que Fernando Pessoa é apenas mais um poeta reacionário, a semelhança do que foi dito e escrito, por exemplo, sobre Ezra Pound, Iglesias afirma que ele é, aspas, o maior poeta da língua portuguesa. Ao inverter os procedimentos clássicos, Iglesias pode ser impiedoso e o é na análise do reacionarismo de Fernando Pessoa, sem, no entanto, arranhar, ainda que de leve, a alta qualidade da sua poesia. Eu leio a conclusão do Iglesias para concluir. Ele diz, Fernando Pessoa foi poeta e, por sua obra, deve ser julgado. Tudo mais é acidental e de importância secundária, comparado à poesia que nos deixou. Muito obrigado. Eu posso fazer dois pontozinhos? Essa conclusão, por exemplo, mostra que a declaração dele que é influência do marxismo desaparece totalmente, porque nada mais antípoda de um marxista, de um texto literário do que o que ele faz aí. Você tirar o contexto, tirar a determinação estrutural da produção literária, que faz parte de uma crítica influenciada, pelo menos, com o marxismo. Você tem toda a razão. Antípoda de Roberto Schwartz. De Schwartz. Antípoda. Do Cândido, não, que eu acho que o Cândido é bem sutil. É muito mais sutil. Mas é antípoda de um Roberto Schwartz. É impressionante isso. E é de uma originalidade para nós fantástica. O segundo ponto que chamou a atenção foi a frase do Antônio Cândido sobre levar água para... O Jolo da Ré. É curioso aqui um fenômeno que quase ninguém leva em conta quando estuda a obra do Sérgio Buarque, que é distinguir a primeira edição da segunda. A primeira edição é de 1936, a segunda é de 1948. Na introdução de 1948, ele diz que fez reformas profundas no texto de 1936, que corrigiu o que fez, ele está lá explicitamente. Mas quase ninguém, porque a primeira edição sumiu. Sumiu. Todo mundo fala do Sérgio Buarque na edição, na segunda edição. No entanto, o que é curiosíssimo é que as mudanças que ele fez, todas elas, têm muito a ver com o fato de que ele saiu do Rio e foi para São Paulo. Foi para São Paulo e foi, digamos, paulistizado. dois exemplos concretos, sobretudo em relação a Gilberto Freire. Ele tira elogios que ele faz ao Gilberto Freire na primeira edição, chamando, por exemplo, a Casa Grande Senzala de um dos livros mais brilhantes sobre a história do Brasil, etc. Ele tira toda essa citação e tira o nome do Gilberto Freire. Outro exemplo é também do Weber, que na primeira edição, em nota, ele chama de o maior sociólogo do século e põe uma notinha. Na segunda edição, que a maioria das pessoas conhecem, está lá, é um grande sociólogo e a nota acrescenta uma longa crítica ao espírito que está aí, dizendo que ele não levava em conta os fatores econômicos, etc. O terceiro é o problema do homem cordial, que na primeira edição não tem dúvida, o homem cordial na primeira edição está lá, a cordialidade, vírgula, a bondade, etc. é o homem bom. E que ele corrigiu, obviamente, na segunda edição, dizendo, não, o cordial não é bondade, o cordial é ser, é agir de acordo com o coração. Pode ser bondade, pode ser maldade, pode ser tudo. Mas isso é que, e a coisa do Cândido mostra claramente, o Sérgio passou a entrar em contato com o Cândido, e outros, e outros paulistas, com isso ele mudou, não estou fazendo julgamento de valor nenhum, se for melhorar para o Pirol, e boas coisas, certamente, se referiram ao cordial, mudou muito para melhor. Mas é um ponto. Mas o que é interessante, também, no caso da crítica literária, não é? Estou aqui um pouco para falar, é que o Iglesias, quer dizer, sendo historiador, ele acaba sendo muito mais aberto do que os críticos literários, como você está chamando a atenção, cuja tendência é exatamente de se aproximar da história e da sociologia, em particular da sociologia, muito mais do que da história, em particular da sociologia, e carregar a pena na hora da avaliação dos grandes autores. E o que é fascinante no Iglesias é isso, que ele liberta o texto literário dizendo, olha, eu fiz um trabalho aqui para limpar todas as impurezas, para poder entregar a vocês aquilo que é capital para vocês. Quer dizer, o grande respeito que ele tem pela literatura, aquilo que é capital para vocês, que é a alta qualidade estética desse trabalho. agora, eu não sei de estética, então, eu entrego a vocês, especialistas em estética, a leitura de Fernando Pessoa, e não percam o tempo de vocês em discutir messianismo e sebastianismo de Fernando Pessoa. Se vocês quiserem uma maldade, não virem Ariano Suassuna. Entende? Quer dizer, a julgada é outra com Fernando Pessoa. A julgada com Fernando Pessoa é outra, não é essa, não é essa a julgada. Quer dizer, isso eu acho fascinante e tudo, mesmo no Jackson de Figueiredo, quer dizer, sai uma figura ali, que é uma figura que tinha que ser fascinante, porque se ela influencia é o senhor de Moroso Lima. Se influenciam todos os grandes pensadores católicos dos anos 30 e é capaz de, é capaz de pasmem-se, é capaz de converter qual um fundamentalista dos anos 2000, capaz de converter Murilo Mendes. Quer dizer, quando vocês, a gente pensa que Murilo Mendes foi convertido por Jackson Figueiredo e que Murilo Mendes um dos seus mais lindos poemas, que é o livro da conversão, que eu não vou me lembrar o título agora, que é de 1934, alguém se lembra, que é um livro que começa com o meu outro olhar, quer dizer, esse novo olhar, o olhar de convertido, quer dizer, tinha que ser uma pessoa muito fascinante agora. E isso Iglesias faz, a gente tem uma tendência a jogar para escanteio essas figuras que, no entanto, como ele vai dizer, são figuras que estão muito presentes. também aqui no Instituto, os arquivos de Paulo Mendes que eu fui maravilhendo, se eles teriam condições de falar um pouquinho na relação do que eu tivemos com eles, com os papulais? Bom, aqui, está aqui, olha, vai para isso, a primeira coisa a fazer. estão todos aqui, entende? E, por outro lado, eles são muito amigos, e, desde aquele período, frequentavam uns aos outros, e o Iglesias vinha muito ao Rio de Janeiro, era muito comum isso naquela época, o Iglesias vinha fazer quase que a sua estação de águas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quando ele vinha ao Rio de Janeiro fazer a sua estação de águas, ficava em casa de Jacques do Prado Brandão, que morava primeiro ali na Rolta, a Rolta, o Fidipa, no mês 50, e depois passou a morar num apartamento enorme ali no Corte Cantagalo. E ele ficava lá onde ele encontrava com todas essas pessoas, entende? Fora o fato de que a Elvia pode ali formar, quer dizer, ter uma correspondência com essas pessoas e mais outras pessoas, entende? É claro que, em São Paulo, ele frequentava, e que é fascinante, o Zé Murilo chamou a atenção para o fato de cinema, e eu próprio, indiretamente, porque eu o conheci num clube de cinema, eu não o conheci na faculdade, eu o conheci num clube de cinema, eu tinha 16 anos, portanto, era colegial. O Iglesias, em São Paulo, ficava na casa de Sábado Magaldi. Então, ele tinha uma relação estreitíssima com todo o pessoal de teatro. Eu lembro que, quando a companhia Tônia Tcheli Autran foi a Minas Gerais, uma das pessoas que recebiam esse grupo teatral, esses grupos teatrais que iam, era o Iglesias, e que fazia questão de jantar, aquele costume, que tinha um pessoal de teatro naquela época de jantar 11 horas, meia-noite, e ia todos jantar, aquela coisa. E o Iglesias foi amicíssimo do fundador da Escola de Arte Dramática, que é o Júlio Biskita, que é a figura mais importante para o crescimento do teatro em São Paulo. E na Casa do Sábado, no primeiro período, o Sábado, como vocês devem saber, é um homem, um bom conquistador de mulheres, no primeiro período, ele se casou várias vezes, no primeiro... Mas eu não estou mentindo, ele se casou com essas pessoas. É público. A primeira esposa dele foi a Magaldi, de quem o Iglesias, como é que ela se chama? Magaldi, que era bailarina do Bolchó, que regressou ao Brasil, e foi uma grande bailarina, e introduziu no Brasil a noção de performance. Ela é a primeira artista performática no Brasil. Marilena Saldi. Marilena Saldi, que vocês podem encontrar eventualmente vídeo no YouTube, ela fez coisas maravilhosas, e há muito tempo eu acho que ela não trabalha mais. E ele era, através da Marilena Saldi, era amicíssimo da Marilena Saldi, depois, obviamente, Sábado se casou com a Edra Van Stim, e ele é muito amigo, era muito amigo também de Edra Van Stim, que era escritora. Portanto, ele sempre conseguiu, ele sempre conseguiu ser um elemento catalisador. Era fascinante, porque, às vezes, eu ia encontrar iglesias e acabava encontrando pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o que eu tinha na minha cabeça que iria encontrar. Entende? Que eram pessoas totalmente diferentes, e todas sempre. Muito fascinantes, porque o Zé Murilo falou, era um coser extraordinário. Era um coser extraordinário, porque ele sabia de tudo e de todos, e aqui dizia que não era maledicente, mas... É o único erro no perfil. É o único erro no perfil, porque ele não era maledicente, mas, realmente, o Inglésio... É, era... Não era maledicente. Não, era terrível. E era uma graça, porque é de uma maledicência, de uma maledicência que não destrói. É de uma... É, é uma maledicência que tira o tapete, assim, entende? Então, a pessoa leva um tombo, mas, em seguida, ele dá a mão, como na canção do Chico Buarque, ele dá a mão e a pessoa levanta. Mas era de uma maledicência, então, ele tinha um... Sabe, o le mot juste para poder fazer... Nós tínhamos, em Minas, um verbo para isso. A nossa geração criou um verbo, para saber como nós somos maledicentes. E aí está totalmente justificado todas as minhas impropriedades televisivas. Nós tínhamos o verbo gempar. Gempar, que vem de gempe. É, aquela... Que a rainha Elizabeth usava. Fica olhando de maneira superior sobre tudo e tudo. É, a primeira, é claro. A virgem. A rainha virgem. Mas, e aquela... Essa atitude nós chamamos de gempar, que é ter esse comentário superior. Quer dizer, a gempe, a gempe foi ótima. Ou então, é uma pessoa muito gempuda. Entende? Coitado do gempado. Entende? Quer dizer, era um verbo que era muito usado pela minha geração, que era uma geração terrível nesse sentido. Entende? Porque era uma relação muito ligada às artes, muito ligada a teatro, artes plásticas, etc. E porque o pessoal da literatura, em geral, tende a ser mais reservado. E nós tínhamos... Do nosso grupo, ainda fazia parte dança. O Klaus Vianna foi nosso abcíssimo. Eu próprio fui secretário da companhia de dança. Secretário. Não, da Sarina. Secretário da companhia de dança do Klaus Vianna. Quer dizer, eu estou falando quando eu era jovem e feio. Ele tinha um adjetivo para falar mal das pessoas, que só ouvir da boca dele, isso é desfrutável. É desfrutável. Só ouvir, nunca mais ouvi alguém falar isso. Totalmente, é. Totalmente desfrutável. A pessoa também, não é? A pessoa é desfrutável. Quer dizer, era uma pessoa inconveniente, como eu agora. Mas, em todo caso... Pois não. Corria lá no folclore, que ele era amigo da Cacinha, até. É verdade. Alguma informação? Não, ele frequentava esse meio. Ele era amicíssimo do sábado. Ficava na casa do sábado. Que eu saiba, não. Nem de cinema, que eu saiba, não. Eu vou dizer que ela era a musa dele, que ele era apaixonado pela calcinha platonicamente. Tônia também. Tônia também, né? Nossa, a Tônia, ele se... É, ele se derramava. Ele se derramava. E, agora, é claro que eram amizades acidentais. Quer dizer, não são amizades profundas. Porque, inclusive, ele nunca deixou Minas. Quer dizer, então, são os acidentes da vida, que, inclusive, muitas vezes são a graça da vida. Porque Tônia, naquela época, ia muito a Minas. O Júlio, o Mesquita ia muito a Minas, levar à Escola de Arte Dramática. E, naquela época, à Escola de Arte Dramática, um dos atores era o futuro teatrólogo Jorge Andrade, que era um ator extraordinário. E o outro ator que começava era Raul Cortez. Coisas assim, entende? Quer dizer, então era... E vinha muito o grupo do sul do Brasil. E o grupo do sul do Brasil, quando vinha naquela época... Estou falando sempre dos anos 50, não é? Quando vinha nos anos 50 a Minas, a grande estrela era Valmor Chagas, que depois se tornou quem se tornou. E Cassilda Becker era aí por aí, também Cassilda Becker pode entrar. O Valmor era nosso amigo lá, entende? Quer dizer, porque nós tínhamos o Teatro Experimental, que vocês devem conhecer quem era o organizador, que era o Carlão, o Carlos Kruiver. Que o Carlão, que depois passou para a televisão, etc. O Carlão saiu de Minas convidado pelo Tcheli, para ser secretário da companhia Tônia Tcheli. E o Carlão saiu, e Minas era o Teatro Experimental. E o Iglesias, é claro, estava lá junto com a gente sempre, porque depois de qualquer coisa... Nós íamos todos à sessão das oito, do cinema, todos. E depois da sessão das oito, nós íamos para uma espécie de confeitaria chamada Camponesa, onde a gente tomava Guaraná e comia pão de queijo. daquela época, os pães de queijo da Camponesa. Não, desculpa, mas isso é carioca. Minas, não tem sanduíche. Em Minas é de linguiça. Não, desculpa, estou brincando. Não, é empadinha, né? Empadinha, pastel. Essas coisas que eram muito comuns. É gozado como o mundo mudou depois dos anos 60. O senhor falou que ele vinha ao Rio e ele vinha às reuniões do Conselho do Patrimônio. Claro, e do Conselho de Cultura. Claro, amicíssimo. E é até interessante, talvez, ver se tem algum... Ele fez algum dos pareceres de aprovamento, porque o Conselho fez isso. Amicíssimo do Alexandre Olalho, que era amicíssimo. Aliás, ele se parece muito com o Alexandre na generosidade e na obra reduzida. Escrever pouco. É, escrever pouco. Ele se parece muito. E a generosidade do Alexandre era extraordinária, bem como a do Iglesias. Mas ele vinha muito para o Conselho Federal de Cultura, ou de Educação. É de cultura, né? É, tinha o do Cultura e tinha o do Patrimônio de Estado. E ele ficava sempre hospedado. O pessoal todo ia para aquele hotel, ali no Catete. Agora, do Educação da Cultura, ele encontrava com o Gilberto Fleire. Com o Gilberto Fleire, de quem eram amigos. E o Gilberto ficava ali no Catete, mas ele sempre ficava na casa do Jacques, no Prado Brandão, que era um apartamento enorme e tudo. E o Jacques morria de ódio dele, porque o Iglesias saía todas as noites e nunca dizia aonde ia. E o cinema. É. E voltava às duas, três da madrugada. Foi, não? É, bem. A fala do Zé Murilo, do Zé Silvano, revela, por exemplo, um ambiente cultural da Lula do Rio Grande do Sul. Pode-se falar de Minas, mas, digamos, naquela fala, é que era uma coisa fantástica. É, era muito grande. E tanto, os emigratos, os que saíram, mas, mesmo com a saída de uma geração, essa tendência migratória de Minas, que é uma coisa muito constante, também vocês estão aqui, mas, para os que ficaram, também existia toda uma vivência cultural, inclusive, pessoas que foram extremamente importantes na população de diversos aspectos da cultura brasileira, isso aí mais ou menos até os anos 60. É, me parece, embora eu não seja mineiro, eu estou casado com uma mineira, e eu tenho essa geração com Minas, que é muito forte, conheci o Iglesias também, um pouco mais no final da vida dele, se eu fazer o seu historiador, inclusive, meia uma das últimas grandes palestras do Iglesias, que foi o encerramento de um congresso da Associação Nacional de Histórias, que é de um interlocutor, durante 97, pouco tempo antes dele aparecer. Então, foi realmente uma grande palestra, falando sobre historiografia, para ver, é um sujeito, assim, de uma profundidade, de uma... E também, esquentava uma curiosidade em falar, uma coisa que me chamava muito a atenção. Quer dizer, ele era símbolo, de uma geração que o põe na horizonte, e esse fenômeno me intriga um pouco, porque eu tenho muitos amigos que, muito a mim, como vocês, e que sempre falam, que me parece que se perdeu a partir dos anos 60. Não se perdeu, não. Você acha que não? Não. Esse tipo de... Não, é outra coisa. Sim, é outra coisa. É, é outra coisa. Quer dizer, nós nunca fizemos cinema, eles fazem cinema hoje. Nós tínhamos a melhor crítica cinematográfica do Brasil, modéstia à parte. O Glauber me disse isso. O Glauber várias vezes, fui amigo do Glauber, o Glauber várias vezes disse, eu não seria Glauber Rocha se não tivesse lido a revista de cinema. Várias vezes. Mas você acha que... É uma outra coisa. Agora, não conseguíamos, o único filmezinho que tem lá feito... O Prades, o Cidadão Alberto Prades Correia. Não, mas já é outra geração. Já é muito. Cabaré Mineiro. É, Cabaré Mineiro, já é muito depois. Houve muitas mudanças. Muitas mudanças. O brasileiro, o Mineiro, era muito teórico e ele passou a ser muito pragmático. Agora, eu não acho esse defeito, entende? Não, não. Eu acho que é outra coisa. Nós éramos muito, muito, muito teóricos. Por exemplo, eu te disse, Mallarmé, Valéry, quer dizer, uma loucura, em Minas Gerais, ficar lendo essas coisas. E o Glauber, inclusive, quando foi a Belo Horizonte pela primeira vez, em 1958, ele nos deu a maior esculhambação, porque nós não tínhamos lido Zé Lins do Rego, e era verdade. Não tínhamos lido Zé Lins do Rego, não tínhamos lido Jorge Amado, não tínhamos lido Euclides da Cunha, e era verdade, entende? Não tínhamos lido essas coisas. Mas, versos de Valéry, de Mallarmé, leitura de Racine, de Corneille, de Montaigne, tínhamos todos. Mas, agora, não tínhamos isso. E aí o Glauber nos disse, porque, é claro que eu estive com ele, mas ele fez uma palestra no Clube de Cinema, desancando a gente. E essa palestra é uma pena que não exista, porque é o roteiro do primeiro grande filme dele, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele disse categoricamente que era tomado de empréstimo de Jorge Amado do Ceará Vermelha. E, se você vê, é tomado do Ceará Vermelha realmente. E ele já estava com aquilo na cabeça e nos dando a maior exclamação e nos chamando, obviamente, todos de... Uma palavra que eu começo a convê. E literal, hein? Literal. A minha dúvida é o seguinte, que isso aí tem a ver com as mudanças políticas da Unicicida, essa mudança... Até que eu entendo. Já acha que a ditadura militar esvaziou um pouco esse tipo de... Não, não esvaziou. Eu não gosto. Eu não sou muito a favor. Eu sou a favor de convivências. Eu sei, senhor, não tem o sentido de acabar, não. Muda, mas muda. 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 O principal objeto, como o Zé Murilo disse aqui várias vezes, o principal objeto passa a ser o Brasil, mas na minha geração, no início da minha geração, quer dizer, claro, para mim depois foi, mas no início, na minha geração, o objeto era todos, menos o Brasil. Todos os objetos que você quiser, menos o Brasil. Agora, a partir da militarização, do golpe militar, etc., quer dizer, o objeto passa a ser, entre as novas gerações, passa a ser o Brasil. Eu próprio vou mudar completamente, vou escrever outras coisas, entende? Vou ter meu período, meu período marxista, nos Estados Unidos, com os Black Panthers e não sei o quê, etc., etc., eu estava nos Estados Unidos nessa época. Entende? Sou cofundador do Puerto Rican Study Center na Universidade de Buffalo, o Centro de Estudos porto-riquenos, onde consegui que o Abdias do Nascimento fosse contratado, entende? Por aí vai, quer dizer, é outro mundo, virou outra coisa. E Minas, nesse sentido, também mudou. Eu acho que as novas gerações não são fracas, não, são muito boas. Tem gente muito boa lá. É, mas diferentes, né? Quer dizer, o diálogo, inclusive, é difícil, porque as expectativas de um lado são uma e as expectativas do outro lado são outras. que não são fracas. É, se eu ver, mas houve aí um certo sentido, um período entre duas ditaduras, de 45 a 64, quanto floresceu essa geração. É, que é uma geração nova. nesse intervalo. É, a pergunta é o seguinte, esse 64, quer dizer, se a ditadura, ela provoca essa mudança. Provo, é, o... É, A questão de essa outra geração que você está falando, que o que nós conhecemos são colegas nossos, né, pessoas extremamente criativas, mas houve aí uma espécie de um, é, um período difícil, né, aquele dano de chumbo, né, e aquele tipo de relacionamento cultural, digamos, mais eclético, mais multisportado, isso daí talvez tenha desaparecido, essa coisa que você chama de pragmatismo, não sei se... É, é, porque você tem um inimigo, né, no momento você tem um inimigo. É, e fechou, fechou as alternativas, né, daí obviamente você tem depois a influência maior do marxismo no Brasil foi durante a ditadura, né, eu brincava que havia um pensamento dominante, que era de direita, e um pensamento predominante, que era marxista. Isso foi exatamente essa limitação de alternativas, que a luta contra o governo militar fez com que se fechasse o leque. Tudo, totalmente, fechou o leque, e aí uma figura como Iglesias, eu acho, que não é lida corretamente, porque o Iglesias se interessa basicamente pelo pensamento conservador, mas o pensamento conservador pré-64, então, deveriam ter lido melhor, você vê que não lêem o Iglesias muito, ele sempre se chama atenção para esses textos mais historiográficos do Iglesias, e menos esses textos, entende, ligados à literatura, onde está o que ele insistia muito, é que o conservadorismo não foi embora, o racionalismo não foi embora, a gente tem que conhecer muito bem, a gente tem que conhecer muito bem isso, a gente não deve desprezar isso, e ao mesmo tempo, salvando o que? a literatura, a estética, no fundo, como esse terreno, que não é nada neutro, porque ele está todo contaminado, ele está todo, mas esse terreno, que quando é usado por um gênio como Fernando Pessoa, etc., se torna, essa maravilha que é a literatura, eu acho que, pelo menos, é como eu vejo um pouco o Iglesias, foi uma pena que eles não tivessem dado de vida o interesse aos historiadores, eu acho que nós literatos sempre tivemos grande simpatia pelo pensamento dele por causa disso, entende? Por ele fazer o trabalho sujo para a gente, quer dizer, eu não preciso, sério, eu não preciso fazer o trabalho sujo, quer dizer, claro, que é vergonhoso também dizer que minhas mãos limpas são bem sartrianas, porque eu não fiz o trabalho sujo, as minhas mãos limpas são perigosas, entende? Não são tão lindas assim, porque alguém fez o trabalho sujo, mas estou me alugando muito, acho que é, eu não sei. Muito obrigado. 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 Obrigado.